Oi, que saudade Galera, eu vou dormir Estou muito cansado Amanhã eu faço snaps Boa noite Durma com Deus O ótimo é que o Tully tá ouvindo Tipo, Zezé de Camargo e Luciano muito alto E eu tô tipo Por favor, meu Deus, deixa eu dormir Eu nunca te pedi nada Beijos Se cuidem Amo muito vocês Mano, eu tô meio drogado de sono Eu tô tipo, é... o que que eu falo agora? Olha só quem eu Estar fazendo Comida Sei lá, cara, são Deve ser umas 3, 4 horas da tarde Enquanto eu fico cozinhando Fazendo comida Mereço Porque estilo é pra poucos Você é louco Chinelo do Minions E a cueca Quase caindo Sempre decido sair de casa na chuva É impressionante Vai falar Ah, eu tenho que ir no mercado Tá mó sol Eu saio de casa e começo a chover Muito legal Tu é amor Tá rolando amor É um encontro de metades A rosa e o beija-flor Tu é amor Tá rolando amor Galera, tudo bem com vocês? Gente, deixa eu explicar por que que eu estava sumido do Snap Ontem Peguei um táxi Porque tava chovendo pra caramba Pra ir no shopping Almoçar Porque a mamãe foi embora E aí fica difícil fazer almoço Ao chegar no shopping Como tava chovendo pra caramba Teve que abrir a porta E sair correndo E no que eu saio correndo Adivinha O inteligente aqui Conseguiu esquecer o celular Sou mestre nesses negócios De esquecer coisas dentro do táxi Eu acho que eu já esqueci Tipo Fone Graças a Deus a carteira não Mas o celular e fone é direto Sorte que o taxista Salve Abel O cara mais gente boa do Brasil Ele sabia meu endereço E veio aqui E deixou um cartãozinho com o número dele Porque ele não sabia se era É pro Deus Mito Grego Divo Abel E ele falou assim Amanhã eu levo pra você E cá estou eu Telefonezinho tocando Um bobo Telefonezinho tocando Fone, 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 fone Fonezinho Ter um lado é o fone, fone Aí menina Deixa que eu vou te falar Que se um já dá problema Dois vai te fazer pirar Aô mulher Sei que você pensa naquilo o dia inteiro Mas se você não aguenta comigo Imagina se eu coloco o meu irmão no meio E meu irmão Vou falar pra você Que metlélia dola de mel É uma palavra difícil de se dizer Aí quem falha Metlélia dola de mel Da onde você tirou isso Menina Só os loucos sabem Eu sou um cowboy moderno Uso bota chapéu e calça apertada No amor eu sou carinhoso Mas na cama eu não deixo faltar nada Mas gente Como é que pode esses meninos Fazendo esse tipo de rima Que coisa feia Ainda bem que eu sou de Ainda bem que eu sou de Deus Gente estão comentando No meu Instagram Que tinha um cabelo aqui Que eu tirei Mas gente Era meu boné E aí Porque quando eu coloco Boné e chapéu Eu me torno outra pessoa E aqui eu sou um santo Fala um negócio aqui Eu Eu tô indignado com vocês Porque vocês ficam falando Santo Você não é santo Gente Fala um negócio pra vocês Se tem um cara Que é um anjinho Um santinho Esse cara sou eu Queridinha Aniel Você Caiu do céu E é cocô de pomba Eu caí do céu Eu sou um anjo 99% Anjo Mas aquele 1% Também é um anjo Mas aquele 1% Também é um anjo